Ela veio no programa Raul Gil, fez um bruto sucesso, viajou, fez show pra tudo quanto é lugar, e agora voltou. Vem aí! Raílena! Oi! Oi, plateia linda! O quê? O que você falou? Oi, plateia linda! Que pateia linda! Você também é bonito! Onde você tá vendo plateia linda aí? Tô aí! Onde? Tá escuro, não vê ninguém? Claro! Plateia linda! Como é que você tá? Tô bem! Você mora onde? Teresina Piauí! Ei, Piauí! Alô, Piauí! Qualquer dia eu chego aí! Você conheceu o Chacrinha, não? Agora vai ter um filme do Chacrinha, né? Leleco mandou lá. Vai estrear um filme do Chacrinha. Já que estreou, eu acho, viu? Com o Estefano, né? Ele vai imitar o Chacrinha. Um filme da vida do Chacrinha. Alô, meu filho! Vamos receber a maior cantora do Brasil! Vocês vão aplaudir... Raelene! Raelena! Obrigado, gente! Alô, Raelena! Quando você veio pra cá, você deixou as penas? O que é que você vai cantar? Eu vou cantar a música Sou Favela. Sou Favela? Sim. Roupa ou sopa? É roupa ou sopa? Não. O que é que você vai cantar? Sou Favela. Ah, Sou Favela! Entrando em roupa velha. Você tá falando inglês também? Eu não tô, não. Fala a música, maestro. Música, maestro! É, mas você mesmo. Fala! Música, maestro! Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vai, vai! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma inquérito que é você Fique da casa ao casa Vamos ir lá de essa mentira em você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma inquérito que é você Eu já tenho uma inquérito que é você Fique da casa ao casa Vamos ir lá de amar essa mentira em você Yeah, yeah Yeah, yeah Obrigado, Che! Música, maestro! Roda o tempo, que eu vi ela Mas eu não tenho que ter a beleza dela Sou do morro, seu favela Mas o coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da dor no sul, florinha do olho azul Mas o empate é o pai dela Sabo que sou neguí, moro no barril Mas deixa do meu coração pra ela Hoje a lá vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje a lá vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vai, vai, fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, vamos brincar de amar Somente eu e você O teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, é o caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, é o caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, é o caso Com a música de amar Somente eu e você Yeah, yeah Obrigado pra ter a linda Alô, tênis, não vi alguém E quem gosta, dá um gritinho Obrigado, gente Obrigado, tênis, não vi alguém Tchau.